E aí galera, mais uma live aqui do canal Vlog do Carioca Vamos que vamos, quem tá chegando agora já deixa aquele likezão esperto aí Quem não for inscrito no canal já se inscreve no canal Dá aquela moralzona e vamos que vamos fazer o nosso conteúdo aí galera Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar as paradinhas aqui Pô, perdi uns 10% de bateria aqui só Tentando achar o satélite Uns rajadinhas de vento aqui, me brota O cara tem que comprar um adaptador o mais rápido possível Pra eu colocar o celular Ô Miguel Ferrari, valeu, uma boa tarde meu amigo Deixa eu ver aqui uma TED, valeu uma TED, forte abraço meu irmão, tamo junto Vamos que vamos galera Oi Arlete, tudo bem? Valeu Arlete, valeu Cassiono Santo TV, valeu Sam Forte abraço Vamos que vamos fazer um sobrevoozinho aqui E vento forte Ventando muito forte Já desconfiei que poderia dar ruim Boa tarde Carioca, forte abraço meu amigo Valeu Valber, forte abraço Sandra, valeu Sandra, boa tarde Ó o Gilvã, valeu Gilvã, boa tarde Sandro, valeu Sandro É, tá dando uns ventos brabão aqui cara Vou ver aqui se começar a ficar ruim galera Vou voltar o drone aí, igual eu falei com vocês né Eu sempre tento priorizar aqui a nossa segurança Essa questão da segurança do equipamento também né Primeiro vem nossa segurança Depois segunda no nosso equipamento né Porque sem eles a gente não consegue trazer esse conteúdo pra vocês Mas eu, cara Eu já ia subir aqui, eu já tava desconfiado desse vento já Só que é umas rajadas, entendeu? Não vem, não é toda hora que vem esse vento Acho que eu achei que poderia ser que dá certo Só vi um negócio aqui cara Um negócio do meu RTH aqui pra ver se tá ligado RTH avançado, show Ó, aos tapas de vento Salve, salve do ES Carioca Aqui chovendo e muita trovoada hein Tiago, ESS Valeu Tiago, um abraço Tamo junto irmão Jefferson, centro do Rio Perigoso Ô Jefferson, só olhar nossas lives aí pô Só acompanha nossas lives aí que você vai vendo aí Você vai pegando os macetes aí ó Vento forte de novo Opa 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 Ih galera, tô sofrendo aqui com o vento hein Eu acho que não vai dar pra fazer esse Esse voo aqui cara Tá muito perigoso Muito, muito perigoso Mexi o meu drone aqui Um monte de venda Vocês perceberam na câmera aí É, eu devia ter percebido isso antes né Só que eu fui sair de casa agora cara No Espírito Santo tá chovendo Aí ó, alerta de vento forte Tá brabão Tá muito bom Tá muito bom Vamos vir pra cá Que ali é abertão Aqui é Santa Tereza Tá galera Aqui é Santa Tereza Vou manter aqui a altura né Não vou subir muito Porque aqui É rota de algumas aeronaves aqui Então assim Eu vou ficar bem baixinho aqui Pra gente não atrapalhar nenhuma aeronave É, o bom que dá pra ouvir aqui também Se caso chegar Eu baixo Bem no limite aqui Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Deixa eu vir aqui ó Galera quem for chegando agora Já deixa o likezão aí galera Dá aquela força aí Aquela moralzona Tá subindo aqui ó Santa Tereza Vamos ver se a gente consegue chegar lá né Acho que não dá pra não Ruizão Aí aqui é o Largo dos Guimarães ó Pra quem não conhece aí Foi onde rolou Será que entre os prédios o vento quebra um pouco? Sim, por isso que eu baixo Você pode ver que na hora que eu Chego aqui onde tá os prédios Eu dou uma baixadinha pra ele Né, pra não ficar tão ruim Deixa eu baixar aqui Aqui é o centro tá galera Aqui é o centro É aqui ó Precisamente Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o O bairro de Fátima aqui ó Sempre eu falo com vocês aqui Olha o bairro de Fátima aí ó Pracinha do bairro de Fátima Aqui ó Igual eu falei com vocês aqui Estão vendo ó Tem a única saída que tem aqui ó É aqui ó De escada Subindo aqui E aqui ó Tem outra escada aqui né Na outro acesso Pra essas ruas de cima aqui E também aqui ó Só que carro e moto Não sai aí Entendeu? Por isso que eu falo Que é um bairro Eu gosto desse bairro Por essa Por essa Por essa questão aí cara E também ser um bairro tranquilo né Um bairro bem tranquilo Olha como que é lindo esse bairro cara Todo arborizado Olha o tanto de árvore Ele é lindo demais cara Olha Totalmente Olha isso Esse aqui é o melhor bairro Pra dar um rolê com cachorro É aqui ó Tem essa pracinha Você faz percurso todo aqui ó Na verdade Observe um negócio Que a gente não repara A gente as vezes repara detalhes Mas não repara Olha o tanto de árvore que tem Cara Nessas ruas É muito arborizado velho Deixa eu ver aqui Galera Desculpa Saludos desde a Argentina Roberto Luiz Dias Valeu Roberto Aproveita que tá por trás De um Nesse Tá doido eu mesmo É ruim Deus me perdoe Isso é louco meu irmão Não mexo com essas paradas não Isso aí eu tô fora velho Não atrasa a vida de ninguém Cada um faz o seu Deus me livre Cada um faz o seu aí Aqui ó Desmontaram mesmo a parada velho Os caras Eu achei que era caô do pessoal Mas realmente desmontaram aqui ó Nós vamos ver o clima aqui Como é que tá ó Vamos ver aqui ó Céu agora Cuidado com os amigos É tem que tomar cuidado Renan Calma hein Cinderilo Olha aí ó o Calabresa aí Valeu Valeu Pereira Forte abraço Vai voando aeroporto Não pode pô Aeroporto nem entra É área restrita Com drone Esse drone aqui Você não entra não Com outro drone Você até pode entrar E também correr o risco De tomar né Ser preso aí Porque tem Tem cadeia pra isso tá Cadeia e multa pesada Pra não respeitar as leis De né De voo Que tem lei A gente às vezes acha que não Mas tem lei Esse drone aqui Da DJI Ele tem Vocês viram lá Que foi prova Vocês foram prova disso né Vocês viram lá Que a gente tentou ali Fazer na urca E tinha uma área ali Que ele não ia Não ia de jeito nenhum Ele travava Ele mesmo Então os drones da DJI Eles tem um Um sistema que eles travam né E você não consegue Entrar nessas áreas aí Até pra atrapalhar O voo ali do Né Das aeronaves E dos helicópteros aí Não quero ver Esse drone Vim pra Itaquera Daqui um dia Não vão aí Deixa eu ver aqui Vamos que vamos Galera Quem tá chegando agora Galera Eu só abri mesmo Só pra dar uma movimentada Aí no canal Porque Eu não sei se mais tarde Eu já até programei a live A galera que tá aí Se não viu ainda A gente já programou Uma livezinha Pra mais tarde Então a gente Já vai fazer um conteúdo À noite aí Pra vocês Um conteúdo maneiro Ele encola com a gente aí O Rafael tá junto com a gente Né O Rafael lá da Tweet Da Tweet né Na verdade E Quem não conhece o canal dele aí Dá uma força lá tá É Rafael com 2x cara 2x no final aí Ao contrário Né Rafael ao contrário Com 2x cara Lá na Tweet O cara faz conteúdo Fez ontem Conta umas 7 ou 8 horas aqui Ficou ali na Lapa ali Foi muito lá O conteúdo do cara Véi Quem gosta de ver O conteúdo do Rio Véi Cola lá que eu tô falando sério Mano O cara é brabo O cara é brabo O cara faz os conteúdos Tomou umas ontem lá Ficou chapado Os 300 eu liguei pra ele Mano Não quer que eu voa aí Pra te dar uma força aí Não Pode ficar tranquilo Fica de boa Falei Pô mano Então tá tranquilo Então curte aí Curte aí A sua live De boa Deixa eu ver aqui Todos Deixa eu ver aqui Dá pra ver o aeroporto daí Dá pra ver Dá pra ver Só não dá pra Eu subir mais Mano Eu não vou subir mais Porque senão Aqui ó O aeroporto tá ali Deixa eu chamar no zoom Que você consegue ver O aeroporto aí Lá no finalzinho Isso aí é o aeroporto É a pista do aeroporto já Lá no Lá perto da água já Bota ali Tudo bem contigo Ontem você ficou ligado O seu pupilo Menino Bebeu demais Você tava vendo Prâncio Ai 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 Caramba Meu Deus do céu Rapaz Eu tô achando Que ele tomou Botaram alguma coisa Na bebidinha dele Não tem lógica Um homem ter ficado Daquele jeito Ele é muito fraco De bebida Ou botaram Alguma coisinha nele Olha o ditão aí Valeu ditão Forte abraço Rafael sobreviveu a noite Então O Meneirinho Cara Olha que doideira Liguei pra ele Ele não atendeu Acho que ele achou Que eu enchei o saco dele Lá Aí eu falei Ah mano Vou deixar o cara Curtir Não vem fazer live direto Quando vem Deixa o cara Fazer a live dele Deixa ele curtir Mas tava ali vigiando Se desse alguma coisa Eu ia lá Pra dar um salve Pra ele Claro E deixar o cara Na situação complicada Ainda mais que eu moro aqui do lado Aí mano Eu liguei E aí depois eu falei Ah mano Ele não vai vir Ele não vai vir Se não eu tinha atendido Pelo menos desenrolado Aí fui dormir Quando eu dormi Passou meia hora Ele me ligou Aí o meu telefone Cara A noite o meu telefone Fica de Pera aí A noite o meu telefone Fica Carambola Pera aí galera Perdi um pouquinho aqui O sinel Alguma aeronave Se aproximando aí Pera aí Rapidinho Aí cara Deu meia hora O cara vai e me liga Aí me ligou Teve que ir embora Aí eu falei com ele Hoje de manhã Que eu fui ver a mensagem dele Ele pô Tem como cair aí Olha o pão de açúcar ali Do outro lado A direita de vocês Niterói lá no fundo Você vê que Hoje estou conseguindo ver a live Ô RJ Alerta Um abraço aí meu parceiro Tamo junto Boa tarde pra todos Silvei Renan De volta ao RJ Isso aí Jorge De volta ao RJ Tamo aí de novo no RJ Caraca Tá filmando mais com o drone Aposentando o Uber Eles estão achando Deus me livre Eu não falo nada Porque eu não votei ninguém Esse ano Entendeu Esse ano eu nunca votei ninguém Então eu não tenho direito de falar Só pode falar quem Quem votou E eu estou fora dessa parada aí É por isso mesmo que eu nem voto Eu não faço nada Pão de açúcar Aqui os arcos da Lapa Eu tentei ir lá Mas não consegui Tinha uns ventos ali Meio doido ali Agora parou de ventar Vamos tentar ir lá no arco da Lapa Tá travando pra vocês Ou tá até de boa Ah já veio A noite vai ter live Vai ter live Vai ter live a noite sim Já até programei aí A galera já deixa lá Coloca lá Já clica lá Receber notificação Pra você receber notificação Da nossa live Mais tarde Hoje o pau vai quebrar Hoje o negócio vai ser diferenciado Estou fazendo live com o Rafael O negócio vai ser maneiro Eu abri aqui só de bobeira galera Antes do jogo aí Eu ia abrir até agora a live Na verdade Eu ia abrir esse horário aqui A live de rua Só que como vai rolar um joguinho Cara eu não vou perder o joguinho Eu quero ver esse joguinho aí Aí eu vou deixar pra Na hora que acabar o jogo Acabou o jogo A galera só vai pro YouTube Que eu já vou estar com a live aberta Lá já Deixa eu ver aqui Se a gente consegue chegar Pô o lugar que eu tô É muito mato mano Aí mato corta demais Árvore corta muito O sinal de Ainda mais esse sinalzinho Defasado aí Igual a gente tava conversando Esses dias de rádio Frequência Pô já era pros teus Os caras criaram Tecnologia alienígena já Nessa parada mano Já na mostra O museu Castro Maia Aí em cima Ao lado do Do parque da ruína Então Jorge O problema é que o drone Não tá querendo ir lá cara Não tá mano Eu vou fazer o seguinte Sabe o que eu vou fazer Jorge Eu vou subir qualquer dia desse Que é cara É só eu subir a rua na verdade Eu vou subir E vou fazer a live Ali do lado dos Guimarães Vou subir dali O drone Que aí eu consigo rodar Santa Tereza todinho Tem muito lugar em Santa Tereza Que eu quero mostrar pra vocês Entendeu Tem muito lugar E aqui ó A catedral aqui ó Ó tô indo bem Tô indo bem Vamos ver até onde ele chega Tá indo tranquilo Deixa eu ver aqui ó Pessoal Vamos que vamos Isso aí Valeu Renata Travou mas passou Boa É Aqui Anda chover aí ó Tá chovendo Aqui tá de boa Live Miami Miguel Ferreira Valeu Miguel Acha o cabaré Da Uruguaiana aí Rapaz O cabaré da Uruguaiana É lá do outro lado O drone não vai lá mano Olha onde a gente Tá conseguindo chegar Com ele aqui ó É muita interferência Eu tô esquecendo A bateria Deixa eu voltar aqui Pra trocar a bateria dele Vou trocar a bateria da criança Espera aí Olha o Cristo ali ó Rapaz O mosquito Nossa senhora Rapaz Eu tenho que botar no meu kit agora É repelente Colocar as paradas Tudo Subir aqui ó Subir na quadrazinha Aqui ó Tô retornando Fiz Calma Cadê a criança? Opa Vem pra frente Fiz Pai tá ventando Nem pouco não hein Pera aí que eu vou trocar a bateria Nossa senhora Que chatice Agora ele vai baixar Landing Trocar Nossa que barulho chato Esqueci de baixar esse volume Deixa eu trocar a bateria Deixa eu trocar a bateria da criança Aqui Só um minutinho Deixa eu ver aqui Já voltando Deixa eu ver aqui Show inseto Barato e bom Show inseto Show mano Barreiro 021 Top Kit repelente Bateria Chocolate Garoto Rapaz Eu vou te falar depois Que a gente come Que é chocolate Lá de Ô PH Valeu PH Tamo junto Olha aqui Coloque Ai meu filho Pega aí na mão Ai 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 Vou levar Veja 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 Ver E Voja Veja 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 Mais rápido possível. Espera aí, acho que conseguiu. Deixa eu ver aqui agora. Espera aí. Deixa eu decolar a criança aqui. Take off. Home points updated. Vai estar tendo um evento aqui, cara. Acho que é aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. O negócio está bom ali. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Explore the world. Um abraço. Valeu. Deixa eu ver o que Cristo redentou ao seu lado. Tô nesse membro. Isso aí. Galera, é isso aí, galera. Galera, olha só. A gente fechou parceria com o Prime. Prime Gourmet. Igual eu expliquei para a galera aí. A galera que está chegando agora que não sabe. Eu vou falar com vocês aí. A gente fechou uma parceria agora com um aplicativo, cara. De desconto que você tem aí em viagens. Então, assim, a gente viu que ele tem no Brasil inteiro, tá, galera? Tem no Brasil todo esse aplicativo. Esse aplicativo é o seguinte, galera. Você compra um prato no restaurante que é parceiro deles e você consegue, através desse Prime Gourmet, você consegue ganhar o outro prato. Então, assim, é uma economia. Também ingresso, dependendo dos eventos que tiver, ou parque, alguma coisa assim, eles também têm parceria com parques. Então, você consegue tirar ali, consegue um desconto legal. E através da nossa parceria, galera, a gente ganhou um cupom, né? A gente tem um cupom de desconto personalizado agora com o nome do nosso canal, que é Vlog do Carioca. É só a galera, né, colocar aí Prime Gourmet. E quando for fazer lá o pagamento da assinatura, que é o valor de 200 reais, você coloca o nosso cupom, que é o Vlog do Carioca. Você vai estar ajudando o nosso canal, tá? E ainda ganha 10 reais de desconto na assinatura do plano, tá? Porque o plano vale por um ano, só que, olha só, presta bem atenção, o plano, ele só vale em uma região, tá? Você usou ele naquela região ali, foi pra outra região, você tem que fazer o plano de novo. Então, são por regiões. Então, se liguem nisso daí, é uma coisa muito boa. A gente, o último rolê que a gente foi, o último rolê que a gente deu aí, a gente conseguiu economizar mais de 2 mil reais. Depois eu vou tirar foto do aplicativo e vou mostrar pra vocês os lugares que a gente foi, tá? Foi uma economia absurda. Então, vamos botar aqui, você vem pro Rio de Janeiro hoje, você vai gastar 4 mil que você fez o cálculo, você fechando essa parceria aí no Prime Gourmet lá, com eles, a assinatura, e colocando o nosso cupom de desconto, cara, você vai ganhar 10 reais de desconto na primeira assinatura e ainda vai economizar 2 mil, vai sair por 2 mil o rolê seu, cara. Então, velho, é muito top, galera. Não, tipo, se for vir pro Rio de Janeiro, velho, não deixa de assinar esse aplicativo, porque eu tenho certeza que vai ser uma economia muito grande pra vocês, cara, muito grande mesmo. Sou de Manaus. Cara, eu comprei aqui com o Paulo, velho, o PH Drones, cara. Ele tem um canal também aí, eu acho que é PH Drones. Não sei, eu não lembro o nome do canal dele, velho. Então, cara, veio pro Rio de Janeiro, velho, pensando em gastar 5 conto, vai gastar 2 e meio, porque você vai economizar aí, uma economia muito sinistra. Boa tarde, Renan, já deixei meu like, por favor, rádio, é a viagem bonita, como eu falei, hein? Opa, boa, Renan, a cena mais inusitada ontem, foi a hora que ele entrou no meio da procissão de Corpus Christi, com a garrafa de cerveja na mão no meio do... Rapaz, as lives dele é muito doida, cara. A live dele é aquilo ali, olha só. Pra quem não conhece live IRL nato mesmo, segue o Leafa e coloca aí depois aí pra mim, ô França, o nome dele aí, só pra galera ver aí, né, o Arlete aí, o Gorpo, se você conseguir. Eu tô pedindo o França porque o França, acho que ele já conhece o canal dele ali, né, se Arlete também ou o Gorpo tiver aí, ou a Renata, né, coloca o nome do canal dele, é lá na roxinha, tá, galera? É lá na roxinha, cara, ele faz um conteúdo nato, o IRL nato mesmo, é o In Real Life, né? Aí, é só eu chegar aqui que começa. Os mosquitos, sai de mim! A Lapinha. Lapinha, ó, hoje à noite, galera, a gente vai finalizar nossa live hoje na Lapa, hein, o negócio vai ficar doido hoje, hein? Hoje tô achando aí que vamos fazer uns rolês aí motorizados, hoje o negócio vai ficar doido. Ó a Lapinha aqui, ó, onde fica o chimeninho aí, ó. E ajuste ruim da câmera. Aí, ó, Leafa FXX, aí viu aí, galera? Ó, o França colocou aí, ó, show de bola, hein? Deixa eu virar pra cá pra ver se melhora um pouco. Ih, piorou. Eu queria ir na rua aqui, ó, só que eu não vou conseguir chegar lá na rua, tá tão ruim o sinal. Não dá, ó, não dá. Tem a rua aqui, ó, na armazém aqui do Senado, ó. Só que tá muito, muito ruim. Não dá. Se eu for mais, ele vou ter que ligar a RTH e eu não quero fazer isso. Olha que lindo, cara. Maraca lá no fundo, lá, ó. Maraca tá lá no fundo, ó. Tá até brilhando aqui, ó. Conseguem ver? Lá no finalzinho, ó, Maraca. Olha lá. Aqui é o Sambódromo, né, que tá aqui na frente. Lá no fundo, lá, é o Maraca. Boa tarde, Ana, a todos. Deixei meu like e não esqueço pro senhor, hein? Valeu, JB, um forte abraço, muito obrigado, meu parceiro. Oi, Fabiana, boa tarde. Galera, boa tarde a todos aí. Isso aí, Flamengo, daqui a pouquinho. Já vou fechar, na hora que eu fechar a live aqui, a gente já cola lá no Flamengo. Acabando o jogo do Flamengo, vocês colam aqui de novo, que vai ter mais live. A galera que tá chegando agora vai ter mais live hoje, tá? Coloquei pra sete e meia. Só que, olha só, posso ter um atrasozinho de sete e meia pra oito horas. Se eu for pra oito horas, eu vou programar de novo a live. Aí vocês ficam atentos aí, beleza? Ficam atentos aí e se ligam aí que hoje vai ter live. Vai ser muito top hoje a livezinha terrestre nossa. Nós vamos rodar muitos lugares hoje aqui no Rio, tá? Os principais pontos aí da Night do Rio de Janeiro, hoje eu vou rodar aí. E vou mostrar pra vocês os pontos principais aqui, ó. Hoje nós vamos da Tijuca ao Leblon hoje, hein? O pau vai quebrar. Cola com a gente que hoje nós vamos passar em todos os pontos mais bombados da Night Carioca. É, falando, hoje nós vamos fazer o conteúdo do Leca. Deixa eu ver aqui, hein? Ó, Santa Tereza. Olha aqui, ó, onde eu tô mostrando pra vocês que tá do lado do Cristo é Santa Tereza. Ali, ó, já aperta ali, ó, lá pra baixo, lá naquele finalzinho, lá perto do Pão de Açúcar. Ali já é Botafogo, aqui, ó, Flamengo. Tá, Glória. Né, Catete, Flamengo, Botafogo e vai embora. Aqui, ó, aqui já é a Marina da Glória. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Aqui, ó, Marina da Glória, né? Onde fica aqui os iates dos magnatas. E aqui na lateral aqui de vocês aqui é o Aeroporto Santos Dumont. Pra quem não conhece. Niterói é o fundo. Esse lugar onde eu faço live aqui fica muito restrito. Eu não consigo voar muito longe. Mas vamos tentar fazer uns voos mais longe um pouquinho aqui. Ó, ali, ó, aquele ali, aqui que a gente foi, na última live que a gente fez, a gente tava aqui, ó. A gente entrou aqui, a Central do Brasil ali, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês, pra mostrar aí, ó. A Central do Brasil, ao lado, é o quartel aqui do Exército, né? Acho que é... Aqui que eu falei que fica complicado, né? Pra fazer live. Mas ainda bem que a gente conseguiu... Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Tá doido, mosquito. Dá um time, pelo menos um minuto. Sei que eu sou gostosinho, mas calma aí, vô. Jesus. Cadê São Januário? Rapaz, São Januário tem que tá mais perto. Desculpendo, essa cidade é Niterói. Beleza a preservação das matas, hein? Ô, JB, na verdade, a gente aqui tá no Rio. Lá do outro lado, né? É da ponte ali, ó. Do outro lado da poça, que é o... Que é Niterói. Fazer o voo aqui. Ó, vamos ver se a gente tá... Deixa eu ver onde a gente tá em cima aqui, pra não me falar pra vocês, ó. Vindo do meio de Sá, deixa eu ver. Ali, ó. Essa aqui é a Cruz Vermelha, ó. Praça da Cruz Vermelha. Onde eu falo com vocês aqui, ó. Que fica aquela galera ali, né? Que vamos se dizer hoje, né? A Cracolândia que o Rio de Janeiro tem é aqui, ó. Mas não é daquele jeito da Cracolândia, tá? Que os caras ficam aqui e tal, dá uns causar de vez em quando. Mas não é daquele jeito que você não pode passar, que os caras vão te assaltar. Que isso e aquilo. É super tranquilo, velho. Eu nunca tive problema, né? Eu sempre passo aí. Eu passo todos os dias, pra te falar a verdade com vocês. Eu passo todo dia aí nessa praça. Que o meu... Tem uma rota aí que eu faço sempre aí. Então, cara, nunca tive nenhum tipo de problema. É o contrário, né? As pessoas aqui, você troca ideia e sabe tratar as pessoas. Então, eles te tratam bem também. Aqui, ó. Tinha um centro aqui, ó. Hospital da Cruz Vermelha aqui, ó. Hospital do Câncer. Referência aí na América Latina todinha. Na América do Sul. E... Já falei isso na última live com vocês. E aqui, cara. Tava sendo um centro de tratamento aqui do pessoal. Tá ligado? Do pessoal que era viciado. Era tipo um centro de triagem. Acabaram com a parada, né? Pelo visto, tá aí, ó. Não tinha... Tinha um monte de barraca. Agora já não tem um monte de barraca mais. Então, acredito que acabou. Com certeza, cara. É desse jeito, hein? Mesmo é verdade. Oi, Teca. Um abraço. Parece que o Rio de Janeiro é pequeno. Não, na verdade, cara. É que eu não posso subir mais. Mas se eu consigo subir aqui uma média de uns 500 metros de altura, dava pra vocês terem noção da dimensão. Só que o Rio de Janeiro, cara. Não tem como você comparar com São Paulo, né? Tem muitas capitais aí que é maior. É maior que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é subdesenvolvido. Em questão de tecnologia, economia. Agora, a questão de ser muito grande, não é. Não é muito grande. Aqui você esbarrar com gente conhecida toda hora, velho. Agora, tipo, São Paulo é um lugar muito difícil você esbarrar com alguém conhecido. Só se for um ambiente que você convive com a pessoa toda hora. Mas um local onde você vai aleatório. Agora eu já encontrei que eu ia lá na barra uma vez, eu fazendo, jogando Airsoft. E fui lá jogar com o cara, o dono da equipe. E aí troquei ideia com o cara, trocando ideia. Na hora que eu passo com o carro na frente, ele vê a placa do meu carro. Ele, cara, você é de Una, bicho? Eu sou de Batiba, é 20 minutos da minha cidade. O cara conhecia meu pai, conhecia todo mundo. Eu falei, velho, como é que pode? O cara na barra, velho. Eu morava ali no Engenho Novo, não tinha nem lógica. Entendeu? Muito longe, muita distância. Então, assim, a coincidência é danada. Então, quando acontecem as coincidências, acontecem, às vezes, o local não ser muito grande, né? Aliás, é, isso mesmo. Nossa, tá demais. Deus me livre. Eu só tô batendo aqui. Vocês estão vendo que eu tô meio parado. Aqui, ó, o quartel do Bombeiro. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Não vou subir em cima do quartel. Claro, né? Mas eu só vou mostrar pra vocês a arquitetura dele aqui. Que é linda também, por sinal. É muito linda. Campo de Santana logo na frente. Olha esse quartel, cara. E olha o tamanho. Olha o tamanho dele. Tipo, ele não é só essa parte marrom, não. Era essa parte todinha que vocês estão vendo de vermelho aí, ó. Essa parte inteira. Esse quartel aí, ó. Geograficamente, o rei pequeno mesmo. E faz jus à expressão. O mundo é pequeno. A elite se concentra todinha em Recreio, Barre Lebron e Copacabana. E praticamente o único lugar que turista enxerga. É. Na verdade, cara. Eu vou ser sincero. Eu nem vou falar a questão do turista. Não vou nem falar em questão de ser questão do turista escolher. Mas é o lugar onde a mídia publica mais, né? Então a gente tem que entender isso, né? Até igual eu mesmo. Vocês sabem que eu não faço live, cara. Ali do Maracanã pra trás ali. Tijuca mesmo. Eu já tô querendo ver se eu consigo fazer uma live ali. Mas, cara. Tem que tomar muito cuidado, né, mano? Porque às vezes você vai pra um lugar onde você não conhece. Esse aqui eu já andei bem, então eu conheço. Agora, é complicado. A mídia é... Na verdade, os turistas vão aonde a mídia mostra, né? Vocês tão vendo que tá devagarzinho? Porque eu tô no modo cine aqui. Ó, tá indo até gostosinho, cara. Aqui, ó. Em cima do Campo de Santana. Ó, rapaz. Tão indo até legal, hein? Mais longe. Nossa senhora. Tamanho dessa formiga. Você tá doido. Bunda verde ainda, hein? Você deve machucar, hein? Só que o Rio não... Só esses bairros. Tem a Zona Leste. É, né? Mas, tipo assim... A gente tá... Eu tô... Na verdade, eu tô falando na questão do... Do... Da Grande Rio, né, mano? Da cidade de Rio de Janeiro, né? Não tô falando do estado. O estado... O estado é bem grande. Agora, a cidade do Rio de Janeiro é isso aí que eu falei com vocês. Aí, ó. Campo de Santana. Ó, que legal, cara. Consegui. Tô lá em cima do Campo de Santana. Que massa, cara. Ó, um parque muito top. Muito lindo. Maneiraço. Pra mim, se compara ao... Nossa, meu Deus do céu, velho. Pera aí, mano. Pera aí, fora do céu. Pra mim, se compara lá o... Nossa, velho. Pelo amor de Deus, mosquito. Dá paz. Tão com fome mesmo, né? Tem que ficar sambando aqui agora. Meia hora coçando as canelas depois do cabaçalai. Se compara à Quinta da Boa Vista, tá ligado, galera? Eu acho bem parecido. Só que, infelizmente, é um parque onde não tem... É... Vamos botar, assim, vida social aí dentro, né? Esse parque aí, eles... Chega à noite, eles fecham. Não deixa aberto. Eu acho que ali também eles fecham lá na Quinta da Boa Vista. Mas... Não tem, cara. Não tem galera que faz piquenique, festa. Ninguém faz nada aí. E eu acho que é um lugar muito top pra se fazer isso. Nossa, velho. A gente tá lá na Presidente Vargas. Que doideira. Hum... Já achei uma reta. Olha isso, velho. Rapaz, a gente tá longe, hein? Jesus amado. Aí, ó. Ó o sinalzinho gostosinho. Chegamos longe, hein? Que vai no centro da Zona Sul e acha que conhece o RJ, não sabe nada de carro, não. Quarenta minutos de carro. É. Não, na verdade, eu falo a verdade mesmo. Não conheço o RJ, não, cara. Eu conheço ali a área onde eu morei. Ali, Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho. Conheço ali, né? Macaco, Vila Isabel, Engenho de Dentro. Pô, eu conheço aquelas áreas ali, mas não conheço mais lá pra baixo. Então, assim, acredito realmente que isso daí é verdade. Tem muita coisa pra conhecer. Realmente, quem conhece o Rio de Janeiro é a galera da Zona Norte ali, a galera da Baixada do Fluminense. A galera que é... Porra, essa galera aí conhece o Rio de Janeiro e é a galera safa do Rio de Janeiro, tá? É a galera safa, é a galera que sabe se desdobrar mesmo no Rio de Janeiro hoje. Porque aqui é muito fácil se você viver, né? E sobreviver. Agora, pra lá que o filho chora e a mãe não vê. O cara que sobrevive ali, os caras são brutos, mano. Os caras são bravos. Os caras são os verdadeiros carioca mesmo. Não é desmerecendo a galera que mora pra cá, mas é o que eu tô querendo dizer. Isso vocês entenderam, né? É o que eu tô querendo dizer. Nossa, velho, a gente... Agora deu uma rajada de vento. Tomara que não bate lá no meu drone. Olha isso, cara. Gente, Presidente Vargas. Achei um... Olha só, velho, a gente tá em cima do... Que doideira, meu irmão. Nunca consegui chegar tão longe assim aqui, não, com esse drone. Que massa, cara. E o sinal tá top. Olha o trem chegando aí, ó. Na estação aqui da Central do Brasil. Oi, o... De ferro. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, Jota Bigo. Aqui, curtindo um pouco. Galera, aqui em Manaus, dependendo do bairro, 40 minutos chegar também. Comando Militar do Sudoeste e Central do Brasil. Aí, ó. Comando Militar do Sudeste e Central do Brasil. Boa, RJ. Isso aí. Olha que show, velho. Cara, gostei hoje desse negócio. Eu não vou nem sair muito dessa reta aqui, não. Porque eu tô achando, velho. Fizeram um túnel de radiofrequência pra nós aqui. Que a gente já tô indo embora. Vamos embora. Vamos pra frente. Vamos subir na Providência ali, ó. Esse morro é o morro da Providência. Que você não conhece. Esse morro que tá logo atrás ali da Central. Agora começou a dar uma caidinha, ó. Hum, rapaz. Perto dessa base aí. Não sei como que não cortou a minha internet ainda. Ué, tá doido? Não vem o passarinho inventar de querer me pegar aqui agora não, passarinho. Pelo amor de Deus. Deixa eu em paz. Olha, unicamente o RJ tem uma cidade menor do que São Paulo, mas acho muito complicado de conhecer completo. Porque tira a Zona Sul, a Zona Central não foi planejada e não vou sair. É. É igual eu falei. Aqui pela Zona Sul é mais fácil do cara conhecer pela questão da segurança, né, cara? Aqui tem coisa que acontece, que acontece na Zona Norte, que não acontece aqui, mano. Acontece. Você vai ver uma vez ou outra, mas não é aquele negócio de toda hora tá ali acontecendo aqueles caô, entendeu? Centro da cidade. Luiz Carlos, valeu, hein? Turista vem no RJ, eu não confio no seu GPS. É, isso é verdade. Principalmente o Waze, hein? Nossa, o Waze, ó, eu que moro aqui já tem um tempo, eu vindo de, olha pra você ver, de Petrópolis, que não tinha nada a ver. Ele me, pedi ele pra colocar aqui na minha casa aqui, velho, que ele pegou e me jogou eu lá no, na frente do jacaré ali, naquela, no jacarezinho, na verdade, aonde eles ficam trocando tiro, naquele viaduto ali onde os caras, os policiais ficam trocando tiro com, né, com o pessoal lá dentro, lá com os bandidos. Meu irmão, mó caô, velho. Sai de mim, mosquitada. Deus me livre. Esqueci que esse horário aqui é suportável. Presidente Vargas, aí, ó. É, carica drone, danadinho, safadeso. Olha só, rapaz, esse calabreso tá voando longe, hein? Tá criando asa. Mostra o Maracanã. Ô, Edmar, no caso, se eu conseguir mostrar o Maracanã pra vocês aí, eu vou ter que, eu vou ter que subir muito o drone aí, é contra, né, as regras de voo, né, cara? Então, a gente tem que seguir aqui, mesmo que a gente seja um drone de, né, de entretenimento, mas a gente tem que respeitar todas as regras aqui que impõem a nós aí. Então, eu, né, vou seguir certinho, então não dá, infelizmente não dá pra mostrar. Deixa eu, aliás, deixa eu ver se eu consigo daqui, né, dessa altura que eu tô aqui, ó. Vou dar um 360, devagarzinho, e a gente vê a cidade toda. Não, vocês não têm noção o tanto que eu tô sendo mordido, não, velho. Os bichos tão igual aquelas piranhas no meio do mar, no meio do mar, no meio do rio, cara. Tão vindo de um bondão. Então, tem bloqueador que prejudica o sinal do drone, e eu não acredito, não, porque a gente tá do lado dele, mas de internet, sim. Internet, você pode fazer o teste aí, quando você chegar, né, ali do lado, ali pra ir pra central, você já pode pegar o celular ali, que ali já começa a bloquear. Não, naquelas, naqueles protestos que teve aquela vez ali, o celular não funcionava lá dentro. O Raiz tentou fazer live ali, foi um monte de vezes lá tentar fazer live, mas não conseguiu, porque lá na frente tinha bloqueador frenético. Nossa, olha aquelas nuvens em cima da montanha lá embaixo. Bonito, hein? Olha só. Ó, o maracanã tá aqui, ó, na reta, ó. Só dá pra puxar no zoom, na verdade, ó. Deixa eu puxar no zoom aqui. Aí o maraca lá no final, lá, ó. Maraca, hora dessa, deve estar como? Entupido. Entupido de gente. Eu ia até começar a livezinha lá, mas eu falei, ah, cara, fazer live antes. Deixa eu ver aqui, ó. Regras do voo do drone, eu tô por fora, hein. Que regras são essas, cara? Rapaz, então, na verdade, o drone, você não pode passar de 120 metros de altura. Né, acho que dependendo da área que você estiver fazendo voo, nem no, no, no... Aí, ó, vento forte. Ah, Jesus. Não leva meu drone, não, por favor. Dá umas rajadas doidas, do nada. Aí, parou. Vamos ser mais audaciosos? Vamos tentar ir ali no... No Sambódromo? Vamos ver se eu consigo lá no Sambódromo. Acho que chegar ali, ele corta. Aqui eu fraguei o porquê que eu consegui agora. Porque a área que eu tô aqui é a área que tá bem aberta. Ó o Sambódromo, que lindo, cara. Nossa, o Rio de Janeiro é bonito demais. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Até a área onde não tem mar, tipo, não tem ali um mar, uma montanha bonita. Olha isso, cara. Olha o contraste desse lugar aqui bonito, velho. Isso é louco. Muito, muito bonito. Já percebi que tem que ir com carinho com ele. O drone tem que... É, esse drone aqui é igual a mulher. Tem que ser com carinho, na atenção, que aí você consegue as coisas com ele. Se for tudo no bruto... Opa, então vamos embora. O aeroporto vai voltar ao ponto de casa em 10 segundos. Tudo no carinho. O Jota é incrível mesmo. Tchau, cara. Logo mais assista as gravações. Vai começar o jogo do Mengão. Isso, Nonato. Eu também tô voltando aqui. Vou finalizar a live agora, galera. Só tô trazendo o drone aqui. Muito obrigado a todos vocês aí, galera, que estavam junto com a gente aí. Vamos que vamos. Só espera um pouquinho. Só eu finalizar aqui pra gente já contar as visualizações. Tá? Tô vindo embora pra gente ir lá ver o jogo também. Já vou ver o jogo logo depois do jogo, tá? Marquei pra sete e meia, mas não sei como é que vai ser. Até as oito horas a gente consegue abrir esse jogo aí. É o jogo. Abrir essa live aí. E hoje vai ser top, tá? Não perca a nossa live hoje. Não perca o mesmo. Não, você viu aí hoje. Você viu lá no RJ? O RJ2 ontem, né? Que é o RJ da tarde, né? Da TV Globo aqui. Eles colocaram lá o destino mais procurado no Brasil. Hoje é o Rio de Janeiro. Então, cara, não tem jeito, né? Pode ter lugar bonito do jeito que for, mas mais bonito que o nosso RJ. Me desculpa. Não tem, não, cara. Não tem. Com essas belezas naturais, até a cidade, o contraste da cidade é outro. Você pode procurar um contraste igual esse aqui que você não vai ver em lugar nenhum. Aí, ó. Opa. Coloquei no modo Sport. O nível de bateria está baixo. O aeroporto vai voltar ao ponto de casa em 10 segundos. Finalizando agora aí a nossa live aí, ó. Cristo Redentor. É isso aí. Um abraço a todos vocês. Vamos que vamos. Fiquem com Deus a todos. E até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco. Livezinha. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.